Finalmente, Michel Pereira, o paraense voador, ia fazendo uma luta sóbria, madura no UFC, de cabo a rabo. Concordo, inclusive, com o Rodrigo Minotauro, que na transmissão do combate disse que, tirando ali o primeiro round contra o Dani Roberts, esses eram os melhores minutos do brasileiro no evento. Sim, o sóbrio, o normal dele é aquele negócio, né? Teve um mortal pra trás contra uma guarda, né? Sem objetivo nenhum, em que ele acabou quase caindo por baixo do adversário, uma outra provocação meio fora de tempo, mas no geral, pelo menos, o foco tava muito mais no resultado do que no entretenimento. Então, meus parabéns pra ele, que já mostra uma clara evolução de mentalidade da última rodada pra essa. Só de ele não ter queimado 5 mil calorias na entrada, com show de breakdance, piruetas e etc., já era um bom indício. E contra o adversário da vez, né? O tiozaço, Diego Sanches, de 38 anos, 18 anos de carreira, o cara teve na primeira edição do reality show The Ultimate Fighter, com grande desvantagem física e atlética, as estrepolias que ele tentou cabiam, fez sentido. E mesmo nesses momentos mais ousados, ele não correu grandes riscos, não torrou muita energia, e isso é planejamento, estratégia, risco calculado, é pensar na luta, é o que sempre pedimos dele. E o resultado disso é claro, o cara não cansou, tava inteiro no último round, aterrissou mais do que o dobro dos golpes significativos, né? 53 a 25 e até quedão rolou. Então, Michel Pereira caminhava para uma vitória tranquila, acuou os Sanches contra grade na maior parte do tempo, dominou a distância com envergadura superior e botou todos os melhores golpes. Destaque para chutes frontais e joelhadas pesadíssimas na linha de cintura, que já passaram a cobrar um preço a partir do segundo round, e o Sanches não tinha absolutamente nada para oferecer em troca. Mas quando a fase é ruim, meus amigos, não tem jeito, nem com o cara fazendo quase tudo certo, o resultado positivo veio. Isso porque em meados do terceiro round, Pereira partiu para cima para definir, encaixou o clinch do Muay Thai, botou duas joelhadas pesadas na boca do estômago, arriou Diego Sanches e na hora de apertar no botão verde e confirmar a vitória por nocaute, lançou o joelhão com toda a força na cabeça do americano que já estava no chão. Golpe claramente ilegal e luta interrompida. Sanches então levanta, há um pequeno rombo na sua testa, sangue jorrando e uma decisão a tomar. Se ele decide continuar, a luta está perdida e por três rounds a zero. Se ele decide que não dá mais, o resultado fica por conta do árbitro, que pode julgar que o brasileiro o alvejou de forma intencional e aí o Sanches venceria por desclassificação ou que o brasileiro não fez de propósito e aí viraria um no contest, ou seja, luta sem resultado. Sanches, macaco velho que é, jogou com a regra de baixo do braço, perguntou para o árbitro se venceria por desclassificação, escutou que a joelhada foi ilegal e depois disse que não estava enxergando direito. Fim de luta então, o árbitro julgou que a joelhada foi intencional, Sanches vence por desclassificação e passou a posar orgulhoso de uma vitória 100% fictícia, constrangedora eu diria. E aí tem dois pontos, é óbvio que eu não estou na pele do cara para sentir o que ele sentiu e repito, a joelhada foi ilegal, mas também era cristalino que não afetou a visão do cara, o corte foi muito em cima do olho e o Cutman logo estancou o sangramento, ele não continuou porque não quis assumir a derrota. E aqueles que são muito fãs do cara por anos e anos de valentia podem ficar frustrados ao entender isso. E o outro ponto é que eu não acho a decisão do árbitro absurda, ultrajante, nem nada do tipo. O Michel deu mole mesmo, mas eu interpretaria diferente. Para mim, a joelhada não foi proposital, ou seja, ele não computou que estava no erro e fez para tirar vantagem. Foi um lance rápido, parte de uma sequência de golpes, acidente de percurso mesmo. Então se a decisão coubesse a mim, eu marcaria no contest, ou seja, luta sem resultado. O que não deixa de ser uma enorme pena, porque quando o Michel decidiu ouvir críticas construtivas e fazer tudo certinho, ele ainda saiu derrotado. E na ponta do lápis, com duas derrotas seguidas, uma para um estreante e outra para um veterano em fim de carreira, ele já entra bem pressionado na próxima rodada para tentar garantir o emprego. E assim, é inegável que o cara é talentoso, diferente, fora da caixinha, jovem, muito grande e atlético para essa categoria. Já fez um Coleman Event hoje, acho que o UFC como empresa deveria olhar com certo carinho para a sua situação e analisar bem o seu próximo passo. Só espero que a pressão pelo resultado e essa ansiedade natural não o atrapalhem. Mas como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa atuação do Michel e a vitória do Diego Sanches? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Também analisei a vitória por nocaute de Jan Blachowicz, o polonês, que deixou excitado John Jones. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.